Oi gente, tá sentindo o cheirinho de golpe no ar? Pois é, essa história do funcionário do TSE vai ser utilizada pelo Bolsonaro pra explicar a derrota eleitoral, e eu vou explicar aqui pra vocês. E já tá provado que ele não é só apenas um bolsonarista, como compartilhava, como eu vou mostrar pra vocês, posts falsos, mentirosos a favor de Bolsonaro em suas redes sociais. Vamos com calma, que a história é longa. Mas, explicar assim, ele foi demitido porque ele diz que há irregularidades e inserções na rádio. Como é que o Bolsonaro vai usar isso? Bolsonaro tá dizendo que as irregularidades foram no Nordeste. No Nordeste, Bolsonaro tende a perder por muito. Aí quando ele perder por muito no Nordeste, ele vai dizer, olha, eu perdi por muito porque teve irregularidades, olha só o funcionário do TSE. Só que o funcionário do TSE foi demitido por assédio moral, não é? Ele usou o funcionário do TSE, né? Só que o TSE disse que ele nunca apresentou denúncia de falha na vinculação da propaganda e que foi demitido por assédio moral, inclusive de natureza de motivação política. Ou seja, isso saiu inclusive na CNN Brasil. Ou seja, ele era um bolsonarista perturbado. Deixa eu até ligar essa luz aqui pra vocês me verem melhor. Perturbando os seus colegas, né? Os seus colegas de trabalho. Usando do poder que tinha para incomodar as pessoas com o seu bolsonarismo. Tentando persuadir as pessoas, constrangendo as pessoas. Parte do assédio moral que ele está acusado por diversos funcionários do TSE tem a ver com motivação política. E ele era um fanático mesmo. E a gente vê isso em suas redes sociais. Olha só algumas coisas que ele compartilhou. De acordo com o Estasdão, uma das postagens chegou a ser excluída do Facebook, porque é mentirosa. Porque alega falsamente que a mulher do Premier do Canadá teria ironizado a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Ou seja, é um cara que posta mentiras em suas redes sociais. Aqui tem outra mentira que ele posta. Ele também publicou um post falso do deputado federal Paulo Martins. Republicano, né? Enfim. E aí tem as mentiradas que ele posta, né? O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota dizendo que não é responsável pela distribuição de propaganda dos candidatos. De acordo com o TSE, compete às emissoras de rádio e televisão cumprir o que determina a legislação. E cabe aos candidatos e às suas campanhas fiscalizar. E se encontram em regularidades, denunciar. Mas aí esse cara, ele está dizendo que está denunciando isso desde 2018. O TSE diz não. Ele não está denunciando desde 2018. Aliás, eu queria fazer aqui um comentário mais amplo. Vocês já perceberam que nós temos três casos na sequência. O caso de Damaris Alves, que eu não preciso lembrar pra vocês o episódio trágico. O caso do Bolsonaro com as venezuelanas. E agora o caso desse bolsonarista. Todos os três têm uma coisa em comum. Todos os três, se o que eles dizem é verdade e eles não denunciaram, na época que eles descobriram, eles teriam cometido o crime de prevaricação. Que é o crime de você saber de uma atitude ilícita e não divulgar, não denunciar. Mas em todos os três casos, tudo leva a crer que todos os três estavam mentindo. No caso da Damaris, era um boato que ela simplesmente reproduziu. Que é um absurdo ela ter reproduzido um boato, uma coisa que ela ouviu nas ruas e ia produzir como fosse verdade. No caso do Bolsonaro, uma mentira clara. Ele sabia que não era aquilo. Mentiu sobre as venezuelanas. E agora esse funcionário do TSE, tudo leva a crer, mentiu. No caso dele, segundo o TSE, ele tá mentindo pra tentar desviar o foco das acusações de assédio moral. Assédio moral. Aqui o TSE divulgou uma nota em que afirma ter demitido Alexandre Gomes Machado por assédio moral. Também diz que alguns dos casos de assédio teriam motivação política. E que abrirá imediatamente um processo administrativo contra o funcionário. Essa motivação política é porque ele é bolsonarista e tá perturbando o pessoal lá. Usando do poder. O tribunal negou que tenha sido informado em 2018 sobre supostas falhas da corte na fiscalização do acompanhamento eleitoral, como afirmado pelo servidor em depoimento da Polícia Federal. Ou seja, ao ter dito isso pra Polícia Federal, ele pode ser processado por denunciação caluniosa. Porque ele tá fazendo uma denúncia mentirosa pra Polícia Federal, caso ela seja mentirosa. E ele tem que provar. E até agora eu desconheço que ele tem algum tipo de evidência que ele tinha feito essa denúncia lá atrás. E ele tendo o histórico dele, o histórico de publicar notícias falsas a favor de Bolsonaro em suas redes sociais, não é o histórico que o favorece. Aqui a nota. O tribunal superior eleitoral informa que a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo em comissão de confiança de assessor, não sei das quantas, foi motivado por indicações reiteradas, práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. Reiterado significa que não foi uma, não foram duas, não foram três, não foram quatro denúncias. Foram várias. E repetidas. Ao contrário do informado em depoimento, a chefia imediata do servidor esclarece que nunca houve qualquer informação por parte do servidor que desde o ano de 2018 tenha informado reiteradamente ao TSE de que existam falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação. Ou seja, essa história que ele está contando, que desde 2018 ele denuncia, o TSE está dizendo, mentira sua, você não denuncia coisa nenhuma, não tem nenhum registro aqui que você fez qualquer denúncia desde 2018. Prove que você denunciou. Enfim. Por fim, a corte voltou a dizer que o regular das divulgações é de responsabilidade das emissoras e não do TSE. Não é aqui, ó. É importante reiterar que compete as emissoras de rádio e televisão que cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre regular a divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. É importante lembrar que não é função do TSE distribuir o material a ser veiculado. São as emissoras de rádio e de televisão que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las. E cabe aos candidatos o dever da fiscalização. Ou seja, quem deve fiscalizar é a campanha dos candidatos. Não é o TSE que teria esse trabalho de fiscalização. Aí já tem uma outra mentira. Porque quem fiscaliza não é o TSE. Quem fiscaliza é a campanha dos candidatos. No fundo, o que ele está insinuando é que a campanha teria denunciado e que o TSE não teria feito nada. Mas, peraí. O Bolsonaro está em campanha desde 2018? Isso é irregular. A campanha só pode ser feita no ano da eleição. Percebem que até na denúncia do bolsonarista tem um problema? Porque a denúncia em 2018, a não ser que ele estivesse se referindo às inserções de 2018. Mas, depois disso, a eleição passou, ele está se referindo a 15 inserções. Está cheio de furos aí essa história. Isso teria sido ignorado em 2018? E por que ele não foi à mídia em 2018? Por que ele não foi a público em 2018 falar sobre isso? É muito estranha essa história. Tudo leva a crer que o que o TSE disse de que ele está fazendo, contando essas mentiras, para escapar das acusações de assédio moral, é a linha de raciocínio mais plausível. Mais plausível e por isso que ele foi demitido, pelo assédio moral. Mas, claro, isso vai ser investigado nos próximos dias. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Todas as fontes no comentário fixado. E a gente se vê em breve em um outro vídeo. E a gente se vê em breve.